Passei! Passei! A segunda-feira começou com festa para os mais de 4 mil candidatos aprovados no vestibular da UESP. Adriel ligou para toda a família para falar a novidade. Me expulsei bastante. Esse ano, graças a Deus, deu certo. E quem também tem motivos de sobra para comemorar é o estudante Matheus Braga, que ficou em primeiro lugar no vestibular este ano no curso de matemática. Não, não sabia que ia ser primeiro, mas eu já tinha estudado muito e estava esperando um resultado bom. Como foi que você se preparou para tentar e conseguir esse lugar? Eu estudei muito. Estudava, acordava cedo, estudava bastante. Estudava, não tem outro jeito não. É estudar mesmo. Ao todo foram 3 mil inscritos. A UESP ofereceu 4.260 vagas. O resultado este ano foi divulgado no campus Clóvis Moura, que completa 10 anos no bairro de Seu Arco Verde. Mais de 58% do total de aprovados são de escolas públicas. Este foi um dos vestibulares mais concorridos da UESP. O próximo vestibular da UESP pode trazer novidades. Esta semana, a coordenação da UESP vai se reunir e decidir se vai aderir 100% ao Enem. A UESP é uma das poucas instituições de ensino público do Piauí que ainda realiza o tradicional vestibular. No dia 15 agora a gente vai discutir, né? Que é a questão de aderir ou não o Enem. Mas é uma discussão. A diretora do SISU, do MEC, estará presente aqui na Universidade Estadual do Piauí, mostrando quais são os procedimentos, quais são as viabilidades, o que a universidade vai ter de recurso para estar trabalhando nessa nova modalidade. Do certo é que o conselho é que vai deliberar, né? Mas este ano, pelo menos por enquanto, os candidatos aprovados comemoraram da forma tradicional. Brenda fez questão de registrar o momento. Não estou nem acreditando. Valeu a pena? Valeu, sim. E agora? Agora é só estudar também. A mãe acompanhou o resultado de perto. Agora está orgulhosa da futura professora Brenda Maria. É a esforça dela o ano inteiro aí para conseguir. Graças a Deus ela conseguiu. E aí agora para a senhora como mãe? Ah, Maria Vitoriosa. Comemorar agora. Beleza, comemorar.